Não tô me reconhecendo Eu tô apaixonada, eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatinhos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier meu coração te espera Mas se a Felipe é fenomenal, desse jeitinho eu piquei E não tô me reconhecendo, e tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se assim você vier o Jerry Smith te espera Desse jeitinho, vamos assim, vamos assim É Jerry Smith, papai Eu tô com pressa, mas se Lucas deixoui você ter passado Eu tô com pressa, mas se você quiser eu tenho que me dera Eu tô com pressa, mas se levantou Eu tô com pressa, mas se você quiser eu quero Eu tô com todas as horas que você tiver Eu tô com pressa, mas se 제itinho eu quero Eu tô com pressa, mas assim você vier meu coração你 Eu tô com pressa, mas veja eu mostrar